ganhar dinheiro com o seguinte quando você vê esse vídeo até o final você vai sair daqui de forma totalmente preparada para conseguir ganhar dinheiro utilizando o Google tá bom mas antes de começar já deixa o seu like aqui se inscreve no canal e seguinte pessoal eu deixei o link aqui na descrição de uma lista VIP aonde vou revelar para as pessoas que quiserem também eu sou se você quiser se não quiser não precisa passar lá para as pessoas que quiserem como eu consegui fazer isso é só você clicar lá no link da lista VIP colocar o seu nome e seu e-mail que eu vou me informar para você assim como ganha dinheiro com o Google é o tema do vídeo de hoje vou na tela do meu computador vou mostrar para vocês mas tudo que eu mostro na tela do meu computador vocês também vão conseguir fazer utilizando o celular posso tá me disseram o que for bater no computador agora que vou mostrar para vocês duas formas simples práticas e rápidas passo a passo como ganhar dinheiro com Google e como eu consigo fazer isso vocês vão só simplesmente copiar colar e também conseguir fazer o mesmo que eu faço aqui tá bom vamos bater no computador tem apoio comigo bom pessoal seguinte eu tô aqui na tela do meu computador e nós vamos ver top duas formas de ganhar dinheiro com o Google nesse vídeo vou te mostrar como ganhar dinheiro no Google sem aparecer vou te mostrar também a forma menos difícil entre aspas vou te mostrar como ganhar dinheiro no Google sem investir mas o interessante é que antes de não pode sair como ganhar dinheiro no Google se vocês sabiam como é que o Google ganha dinheiro que vai ganhar dinheiro vai passar certamente uma uma porcentagem para nós que ele vai trabalhar como parceiro como é que o Google ganha dinheiro tá bom então já separei aqui algumas coisas para mostrar para vocês por exemplo aqui no YouTube que deve ser a forma mais conhecida vamos começar aqui com um site né quando você então não sai de qualquer geralmente o Google tem 90% de todos os sites da internet se você ver aqui ó um anúncio e se você fica aqui eles vai Google anúncios Google Ok se você mexer certamente aqui ó outra propaganda que também foi colocado aqui pela Google tá bom então como que o Google ganha dinheiro Google geralmente ganha dinheiro com anúncios aqui no YouTube também tem uma outra forma que é quando você pôr um conteúdo YouTube e você contém os requisitos mínimos para ser parceiro do Google ele também passa uma porcentagem de todos os anúncios que passam aqui nos durante o seu conteúdo pode estar muito antes do conteúdo anúncios durante o conteúdo e anúncios após o conteúdo e ultimamente eles também adicionaram essa pequena janela que se você clicar fechar não se baseia no Google tá bom é sempre anúncios Google tá pronto e agora que já sabemos como é que o Google ganha dinheiro vamos mostrar aqui né primeira forma de você ganhar dinheiro com o Google a primeira forma é o Google a licença a licença é basicamente o que eu acabei de mostrar para vocês tá bom aí você criar um site você pode criar um site de forma totalmente gratuita tem muitos vídeos na internet ensinando você a criar site de forma totalmente gratuita inclusive vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu já fiz ensinando a criar site de forma totalmente grátis e depois você pode pedir para fazer parte do programa de parceiros do Google o AdSense ok Google AdSense Google AdSense funciona no site como eu já disse link na descrição para quem quiser saber como fazer um site grátis e com aquele Google AdSense você consegue ter uma porcentagem de todo o dinheiro que é passado para o grupo por exemplo se eu fui no Google e pedir para o Google mostrar um anúncio da minha empresa da minha marca eu vou pagar por exemplo seis mil reais por vou passar aquele anúncio na internet na sua rede de contato e você se meu anúncio aparecer na tua página geralmente Google vai passar dependendo muito do seu CPM depende muito do seu CPM e também do CPC mas geralmente vai aí uns três quatro reais por clique mas você também consegue ganhar por uma boa impressão de vocês é só por uma pessoa ver o anúncio você também já ganha dinheiro a pessoa não tem que necessariamente clicar no anúncio basicamente deixa ficar aqui ó é isso você pode criar um blog um site né e até esqueci de adicionar aqui de ter adicionado site blog porque o blog é assim o blog você posta coisas mais com mais consistência eu sei que já é mais uma página de venda ou algum tipo eu também posso fazer parte do YouTube por que que o YouTube aqui carro YouTube ele é uma das formas mais fáceis e mais rápida de conseguir ganhar dinheiro com o YouTube eu vou mostrar para vocês aqui como exemplo o meu canal tá bom o meu canal nesse momento ele já já bateu todas as metas aqui só colocar aqui para vocês a rentabilização é bater todas as metas eu já tô já me concorri para fazer parte do programa de rentabilização no YouTube eu já já bati todas as metas há um tempo há mais ou menos dois meses atrás só que eu não queria ainda colocar o meu canal para aparecer anúncios porque pronto eu achei que não não seria muito bom para minha audiência mas como podem ver foi nos últimos 90 dias mais ou menos que eu consegui bater essa meta porque eu comecei a aplicar uma estratégia muito muito boa muito inovadora no meu canal para conseguir aparecer mais nos resultados de pesquisa para passar em primeiro para nos desaparecer em primeiros e olha aqui eu tava publicando o vídeo ali até realmente assim que eu comecei a aplicar essa estratégia cara que foi nesse vídeo um carro foi muito louco eu publiquei essa estratégia nesse vídeo e olha teve dia que eu consegui 12.000 visualizações em apenas um dia 12.000 visualizações enquanto antes eu ficava em 800 600 500 eu consegui 12.000 visualizações em um só dia tempo de visualização aconteceu a mesma coisa aqui ó devido aqui bater 900 horas de visualização sendo que nessa 4 mil horas para fazer parte do programa né para essas 4 mil horas deve ter que bater 900 horas né atualmente eu conto com mais de 21 mil horas visualizadas aqui no meu canal quantas inscritos teve dia que eu consegui também sem inscritos de esse carro teve um dia aí tá aí sem inscritos em apenas um dia nesse momento já tô com mais de 2700 inscritos a caminho 3 mil inclusive se você ainda não é inscrito no canal se inscreve por favor se inscreve e deixe seu like no vídeo aqui na descrição também tem o link de um e-book grátis ensinando você como ganhar dinheiro na internet se você quiser pegar o link na descrição vai lá e pega esse e-book que ele tá muito top que ajudando muita gente tá bom e é isso pessoal aqui YouTube também eu já concorri mas o que é que eu queria deixar vamos querer deixar algumas dicas para vocês aí que pensam em fazer vídeos para YouTube mas antes disso eu quero dizer também que aqui ó a segunda forma para você fazer ela você não precisa ter site não precisa ter uma lista de cliente você não precisa aparecer e você também não precisa gravar vídeos a segunda forma que eu vou ensinar ainda nesse vídeo tá bom então fica aí calma aí deixa eu esqueça aqui que eu já vou passar para a próxima para explicar passo a passo também para ajudar você aqui no YouTube o que conta muito entre nada errado aqui ele vem entrar nas estatísticas o que conta muito aqui no YouTube geralmente é o tipo de conteúdo é o nicho porque você tem um canal no YouTube que tem um CPM de um real cara nem vale a pena eu acho que um real não ia ser sustentável para o conteúdo que produz para o tempo que eu demoro para produzir conteúdo para fazer tarde para fazer descrição para fazer gravar o vídeo para evitar o vídeo não ia ser rentável então eu fiquei pesquisando durante muito tempo muito tempo muito tempo e consegui descobrir que existe alguns nichos específicos aonde o YouTube paga muito mas muito bem muito bem mesmo imagina só tem um carro aí no YouTube não me deixou não sei se você conhece ou não não me deixou ela tem cpm de 35 reais por cada mil cliques é o cara ganha 35 reais e também os canais de geralmente de investimento de canal que fora de dinheiro assim tem cpm geralmente de cinco a sete dólares cinco a sete não cinco dólares acima que é um cpm muito mas muito bom e é por isso que eu também disse de criar o meu canal digital só que atenção assim que eu falei isso você que já tem um monte de gente vai dizer cara também vou canal de marketing digital para conseguir criar o conteúdo e ganhar dinheiro e tem um cpm alto mas cara não é bem assim acredito você tem que fazer um canal daquilo que você gosta até porque digital para você ter essas 300 mil visualizações aqui vai demorar muito mais do que um canal sobre curiosidades o canal sobre outra coisa qualquer porque é um nicho muito específico tem um grupo específico de pessoas que pesquisam sobre aquilo não é um canal nenhum algo vasto né como se você fosse para internet pesquisar sei lá muito muito específico e agora vamos falar né da segunda forma que eu já quero ir para vocês que para vocês fazerem essa segunda forma aqui o carro você pode fazer até com seu celular você nem precisa ter um computador não precisa fazer parte de um programa parceiro do Google o Google disponibilizou um tempo aí um aplicativo muito top mas muito top mesmo para as pessoas deixarem opiniões tá opinião simplesmente você vai dar sua opinião vai dar um comentário e vai ganhar dinheiro fazendo isso então nessa segunda forma de ganhar dinheiro com o Google com o início ela é sem aparecer não precisa de ter site não se fazer parte de nenhum programa do YouTube nem programa do Google a licença tá bom não precisa ter lixo de clientes não precisa aparecer com os iniciados tá bom você não precisa gravar filhos que já evita uma grande trabalha né e a segunda forma ela é através do que esse vou colocar aqui a ver tá bom colocar vir aqui para sair melhor a segunda forma aqui vou revelar para vocês agora é com o Google Opinions de World tá bom é o aplicativo da Google você pode baixar ele tem na tem na pré-história tá bom tem na pré-história se for baixar esse aplicativo você vai lá cadastro as suas informações para a sua peitada ou conta bancária que você quiser cadastrar com ele você vai simplesmente deixar comentários e ganhar dinheiro ganhar dinheiro fazendo comentário pessoal e também tem que me chama dica bônus para vocês mas antes disso me segue no meu Instagram tá bom tá aqui o meu Instagram também tá na descrição do vídeo eu quero deixar uma dica bônus para vocês de como ganhar dinheiro no Google tá bom vou vir aqui no navegador você vê por exemplo a tênis Nike vamos lá tênis Nike e olha só isso daqui isso daqui são anúncios também mas isso é do Google Ads não é do é a licença tá bom são coisas totalmente diferentes tem Google Ads que é para você fazer anúncios e tem Google Adsense que é para você ser parceiro e ganhar dinheiro com aqui no Google Ads tem anúncios né pesquisei tênis Nike e qualquer pessoa que precisa tênis Nike quer comprar uma tênis da Nike e esses anúncios aqui são de pessoas que são afiliadas ou da própria marca Olha os porções geralmente se você vende um se você é afiliado e você vende produto você ganha uma comissão que pode ser até acima de 50 por cento geralmente vai de 40 a 50 por cento mas tem produtos que vai ter 70 por cento tá bom e como é que eles fazem isso existem várias plataformas como por exemplo a hotmart a ilusa monetize se você quiser saber como que você vai utilizar essas formas aquele livro vai ganhar dinheiro quando você não investir nada tá bom você não investir nada e você vai ganhar por cada produto que você vender eu deixei um link do vídeo aqui na descrição tá bom link da descrição inclusive se você pegar o e-book que eu disse que eu deixei aqui na descrição também você já vai ver esse vídeo assim que você pega o e-book eu vou te mostrar esse vídeo de forma exclusiva então eu aconselho fortemente que você pega esse look veja esse vídeo que você vai entender como é que isso aqui funciona e como é que sim que funciona também o programa de afiliados tá bom pessoal top duas formas de ganhar dinheiro com o google ensino aqui para vocês passo a passo na tela do computador que conteúdo de verdade a gente passa na tela do computador e não fica só falando tá bom se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal até o próximo vídeo fui E aí e aí e aí Obrigado.